Fala, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, primeiramente, se você gostar do conteúdo do canal, eu vou te fazer um convite de você se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se, você clica nele, você não vai pagar nada por isso, vai fortalecer demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação para você ficar por dentro todas as vezes que a gente subir ou live aqui no nosso canal ou esse vídeo aqui, vídeo estreia no canal. Raiz Alvinegra, deixe seu like, deixe o seu comentário também. Na medida do possível, eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós temos bastante coisa para poder falar. Vamos falar da postura do Botafogo em não aceitar a inversão de campo. Botafogo está correto demais e dá um recado muito claro para qualquer um, seja a CBF, seja a FERG ou seja a imprensa brasileira. Vamos falar de Jorge Braga, do Césio Melo, uma notícia maravilhosa do Botafogo de futebol e regate. O Botafogo ontem lançou o balanço de 2021 e nós temos surpresas positivas, maravilhosas para contar para vocês. Além do jogo, daqui a pouco estarei no estádio Newton Santos, eu e meu filhote e vários torcedores do Botafogo torcendo para mais uma vitória do Fogão dentro desse campeonato de 2022. Assim que o Matheusinho, o meu filhote, soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra. Matheusinho, meu filho, acorda, garoto, vamos para o jogo, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, abriu, bateu! Maurício! E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar da postura do Botafogo diante dessa situação complicada que a imprensa brasileira tentou tirar a responsabilidade de quem realmente tinha que resolver a responsabilidade para jogar para cima do Botafogo. A questão da inversão do mando de campo, que foi sugerida por um repórter lá no programa, redação Esporte TV, do Marcelo Barreto. O repórter trouxe essa solução para que o Flamengo não pudesse se desgastar porque tem viagens longas, foi jogar aí na Libertadores não sei aonde, agora vai jogar amanhã não sei aonde, aí o Botafogo teria que inverter o mando de campo. E o mais engraçado, meu irmão, é alguns torcedores caindo na falácia desses caras da mídia tradicional, que seria bom para o Botafogo, porque o Botafogo ia fazer três jogos seguidos dentro de casa. E no segundo turno, como seria? Três jogos consecutivos fora de casa. Então não tem vantagem nenhuma. Por isso que eu sempre falo para vocês, fiquem atentos a tudo que é falado nas mídias tradicionais. Veja realmente se tem alguma coisa que pode beneficiar o Botafogo. Não tem nenhum tipo de benefício ao Botafogo. A inversão do mando de campo só ia prejudicar o próprio Botafogo. Lá no segundo turno ia prejudicar o próprio Botafogo. Então, na minha opinião, meu irmão, a diretoria do Botafogo agiu certíssimo. Depois do aval da CBF concordando com a inversão de mando de campo, o Botafogo recusou e o Flamengo agora já vai mandar seu jogo em Brasília. Dia 8, semana que vem, domingo que vem, lá em Brasília, 11 horas da manhã tem Flamengo e Botafogo com 10% da carga para os torcedores do Botafogo lá em Brasília. Nada mais justo do que deixar o Botafogo quietinho. Aí vem outra falar, se o Botafogo percorreu 10 mil quilômetros na última semana, então é melhor o Botafogo jogar aqui no Rio de Janeiro. Meu amigo, o Botafogo descansou durante uma semana aqui no Rio de Janeiro. O Botafogo hoje, graças a Deus, tem voo fretado, meu irmão. Tem voo fretado. E com isso não desgasta tanto os nossos jogadores. A melhor coisa é jogar lá em Brasília contra eles, dia 8, e depois, lá no segundo turno, na 24ª rodada, um time mais entrosado, um time mais compactado, um time com muito mais rodagem dentro do Campeonato Brasileiro, dentro da nossa casa, estádio lotado, com possíveis reforços da segunda janela já inseridos no nosso time, a gente enfrentar eles aqui. Já que a gente vai ter dois jogos complicados, Fortaleza fora de casa, Juventude fora de casa, então vamos jogar em casa contra eles no segundo turno. Ótima postura essa da diretoria do Botafogo, e dá um recado muito claro. Deu um recado anteontem, quando não mandou ninguém representar o Botafogo lá na Ferg, e deu um recado ontem para a CBF. Ninguém vai fazer o Botafogo de chacota. O Botafogo agora tem quem brigue com ele. E sabe qual é o melhor disso tudo, rapaziada? É que quem está na frente do Botafogo hoje, quem está no comando do Botafogo hoje, não tem rabo preso com ninguém no futebol brasileiro. Nem com a Ferg, nem com a CBF, nem com o dirigente, nem com o empresário, não tem rabo preso com ninguém. Isso é o melhor de tudo. É, rapaziada, vou falar uma coisa para você, hein? Ontem o Botafogo revelou o balanço de 2021, e surpresas maravilhosas a gente encontrou dentro desse balanço. Claro, Jorge Braga chegou para organizar todo o Botafogo de futebol e regatas, e o nosso eterno presidente do Césio Melo, porque esse sim é o presidente eterno do Botafogo, vai ficar nos corações de todos os torcedores do Botafogo, já entrou na história do Botafogo como presidente, que virou a chave do Botafogo de futebol e regatas. Também tem muita participação em tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos trazer essa matéria aqui para a gente trocar uma ideia. Jorge Braga, nosso CEO, vai falar. Aí, galera, se liga aí, então. Vamos lá. Jorge Braga vê balanço de 2021 do Botafogo como exemplo, caminho para a transformação do futebol brasileiro. Ai, meu Deus do céu. Após a divulgação do balanço de 2021, que apontou um superávit de R$ 78 milhões, e a redução da dívida do clube, o Botafogo divulgou nas redes sociais uma declaração do CEO do glorioso Jorge Braga. O executivo classificou o resultado como um exemplo de mudança no futebol brasileiro e agradeceu a todos os envolvidos neste primeiro ano à frente do clube. O resultado positivo das demonstrações financeiras de 2021 é a parte numérica de uma mudança de cultura, prova de que as práticas mais modernas de gestão podem, sim, ser aplicadas no futebol. Não é só transformação em uma associação esportiva, mas um caminho para a transformação do futebol brasileiro. Parabenizo todo o time de gestão, administração e do futebol que, de forma incansável, acreditou no projeto e trabalhou silenciosamente para que isso fosse possível. Fica aqui o meu sincero agradecimento a todos eles, afirmou Jorge Braga. No demonstrativo financeiro, o presidente do Botafogo, presidente eterno do Botafogo, Dulcésio Melo, citou que a dívida do clube com o governo caiu para R$ 190 milhões ao fim do ano passado. Segundo o documento, o déficit acumulado do clube ao término de 2021 foi de R$ 830 milhões. Galera, é o seguinte, a dívida do Botafogo era de R$ 490 milhões. Essa dívida caiu para R$ 190 milhões com descontos que o Jorge Braga conseguiu. Jorge Braga foi uma das melhores coisas que aconteceram no Botafogo de futebol e regatas. E o Dulcésio Melo, a melhor coisa que aconteceu no Botafogo de futebol e regatas. Essa é a verdade. Dulcésio Melo, como eu já falei aqui, abriu mão de toda a vaidade. Dulcésio Melo abriu mão de todo o poder e colocou o clube na mão de pessoas capacitadas, profissionais, para alinhar, para organizar, para preparar o clube para um grande investidor. Foram decisões impopulares que o Jorge Braga tomou, principalmente lá no começo, quando começou a cortar gastos do clube, quando muita gente foi mandada embora, muita gente perdeu o emprego. E, de verdade, foram decisões impopulares. A venda do próprio PV, PV jogando muito, PV comendo a bola. E o Jorge Braga foi lá e vendeu o PV para o Internacional para poder manter os salários em dia. Então, todas essas decisões impopulares, hoje, os frutos estão sendo colhidos, meu irmão. Essa é a grande verdade. E isso, sim, é profissionalismo. Isso, sim, é trabalhar sério. Isso, sim, é querer o bem do Botafogo. Isso é só o começo. É o primeiro ano do Jorge Braga à frente do Botafogo. Agora ele é o CEO da SAF do Botafogo. Uma realidade totalmente diferente que a gente vai viver. Um Botafogo no qual não tem mais salários atrasados. Um Botafogo no qual não vai precisar de sim de clube para pagar salários. Um Botafogo que pode ter uma folha salarial bem acima do que a gente já teve nas últimas décadas. Um Botafogo que não vai dar prejuízo ao Botafogo. Um Botafogo que as contratações serão sempre para beneficiar o próprio clube. Não como acontecia antigamente, no qual contratações eram feitas só para prejudicar o clube. No final, era o clube que tinha que arcar com as despesas e os amadores não estavam nem aí, meu irmão. Os amadores nem estavam aí. Hoje, qualquer ação do Botafogo é vendo o que é melhor para o clube. É vendo o que é melhor para o Botafogo de futebol e regatas. E a tendência, meu irmão, é cada ano, degrau por degrau, o Botafogo se fortalecendo, o Botafogo indo ficando cada vez mais forte, os resultados esportivos começarem a aparecer e a gente, de verdade, virar uma potência no futebol brasileiro. O Botafogo está caminhando para isso. O Botafogo está organizado. O Botafogo está fazendo a coisa de forma profissional. Sempre houve investimentos amadores no futebol brasileiro. Vários clubes foram beneficiados com investimentos amadores no futebol brasileiro e você nunca viu ninguém gritando por fair play financeiro. Só que eles estão vendo o tamanho do que chegou no Botafogo. Estão com medo, estão desesperados, estão tentando arrumar alguma coisa para atrapalhar o que vai acontecer no Botafogo. Porque aquele Botafogo de 1960, de 1970, será devolvida para aquela geração. E aquele Botafogo vencedor, meu irmão, no qual eu e você queremos ver, a gente vai conseguir ver, Mateuzinho vai conseguir ver, nossos filhos vão conseguir ver o Botafogo vencedor e conquistando vários resultados esportivos dentro de campo. É, rapaziada, daqui a pouco tem jogão, hein? Estádio Newton Santos, 11 da manhã, meu irmão. Botafogo e Juventude, casa cheia para recepcionar os nossos jogadores. Casa cheia para recepcionar pela primeira vez na beira do gramado o nosso treinador, Vitor Cuesta, também vai fazer a sua estreia diante da torcida do Botafogo, já que ele estava no camarote lá junto com o Joel Carle naquela derrota para o Corinthians. Mas hoje vai ser tudo diferente. A torcida vai fazer uma festa maravilhosa, a torcida vai dar um show nas arquibancadas e nós vamos conseguir a vitória. Tem uma provável escalação aí do Botafogo que eu vou trazer aqui para a gente trocar essa ideia. Está na tela aí, ó. Escalação do Botafogo. Gatito, Cuesta e Patrick de Paula devem ser as mudanças contra o Juventude, diz site. Vamos lá. O site GE divulgou uma provável escalação do Botafogo para enfrentar o Juventude neste domingo no estádio Newton Santos, com três mudanças em relação à formação inicial usada no empate de um a um contra o Atlético Goianiense na rodada passada. Uma delas já era esperada. Canu, com lesão muscular na coxa, dá lugar a Vitor Cuesta. Ainda de acordo com o portal, Gatito Fernandes deve retomar a posição de Diego Loureiro no gol e no meio Patrick de Paula volta para a saída de Lucas Fernandes. Desta forma, o provável Botafogo tem Gatito Fernandes no gol, Sarávia na lateral direita, Felipe Sampaio, zagueiro pelo lado direito, Vitor Cuesta, zagueiro pelo lado esquerdo, Daniel Borges na lateral esquerda, Luiz Oyama, primeiro volante, Patrick de Paula, segundo volante, e Lucas Fernandes, o homem ali para fazer aquela criação, daquela movimentação no meio campo do fogão. Gustavo Sauer, aberto pelo lado direito, Vitor Sá, aberto pelo lado esquerdo, e Erisson, o El Toro, o homem que vai fazer os gols do Botafogo no jogo de hoje. Essa é uma provável escalação do GE, não é a escalação oficial. Na minha opinião, eu acho que vai mudar alguma coisa nessa provável escalação que o GE trouxe. No mínimo, o Xay entra no lugar do Lucas Fernandes, na minha opinião, e eu estou em dúvida entre o Tietê e o Patrick de Paula, rapaziada. Galera, é o seguinte, hoje é um dia de festa no estádio Nilton Santos. Espero que o Botafogo faça um bom jogo. Espero continuar vendo essa evolução desse time do Botafogo, que ainda tem muita margem para melhorar. O Botafogo tem que fazer um bom jogo, um jogo seguro, um jogo com autoridade, dentro dos seus domínios, dentro da sua casa, partir para dentro do Juventude, empurrar o Juventude para o seu campo de defesa, e conseguir fazer gols. Fazer um, fazer dois, buscar sempre o resultado. Essa é a melhor maneira de manter o jogo controlado e não deixar o Juventude dar susto no Botafogo. Posse de bola, jogo controlado, empurrando o adversário, não deixando o adversário respirar em momento nenhum. Os jogadores tiveram uma semana para poder treinar, se recuperar, se recondicionar, e hoje tem tudo para fazer um ótimo jogo. Que o tempo fique bom hoje, que hoje faça um ótimo tempo, que não chova, para não atrapalhar a festa do torcedor. Você vai estar no estádio? Eu vou estar no estádio. Se você estiver lá, quero te encontrar lá. Vou estar lá na entrada da Oeste. Se você estiver no estádio, dá uma chegada lá para trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar com a gente. Vai estar eu, o Anderson Mota, e a rapaziada toda lá na entrada da Leste, meu compadre. Deixa aí o placar do jogo. Deixa aí o placar do jogo. Quanto você acha que o Botafogo vence hoje, o Juventude? Na minha opinião, vai ser 3x0 o Botafogo. 3x0. Eu tinha falado na live do Anderson Mota, dois gols do Erisson. Mas vou mudar aqui a minha opinião com um gol do Vitor Sá, um gol do Erisson, e um gol do Vitor Cuesta, estreante do dia, diante da torcida do Botafogo. Bom domingo para você, meu irmão. Domingo de paz e tranquilidade. Que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe. Que as fortes, poderosas e abençoadoras mãos de Deus estejam sempre sobre os seus. Lembre-se que ele é bom demais o tempo todo. Forte abraço. Valeu, rapaziada. Partiu, louco, abriu. Bateu. Maurício. Oh! 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 Oh!